Esse é o gravador de áudio DR-60. Ele tem entrada USB e está ligado no computador. Então, eu simplesmente aperto o botão aqui e seguro. Aperto o botão e segura. Ele liga. Aí ele vai perguntar. É USB ou Power? Power. Ok, liguei Power. Ele já está funcionando, né? Agora ele está perguntando aqui se é para ligar o Phantom Power. Então, aí esse aqui é o microfone Sony. Esse é o microfone Sony direcional Shotgun. Ele é muito bom. Ele pode usar alimentação com pilha ou pode alimentar ele diretamente no Phantom Power do gravador. Aqui ele conecta no cabo XLR. Esse gravador tem quatro canais. Dois canais dele são com entrada XLR. Vou ligar aqui. Aí você liga nessa chavinha Phantom. Que é para alimentar o microfone que é Phantom Power, entendeu? E aí, pau na máquina. Liga. Ligou. Ele acendeu. Bus Power OK. Que é para ligar. Ele vai perguntar aqui, novamente, se é para usar o Phantom Power. Você fala aqui OK. Yes. Yes, de novo. Que é o Phantom Power dos dois canais. Ó, ele não está acusando nada, né? E o microfone já está ligado. Tem que apertar o botãozinho vermelho, que é de ficar em Standby. Se quiser mudar isso, tem que mudar na configuração, tá? É bem simples. Ó, agora já está OK. Já está entrando aqui o sinal do microfone. Alô? 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 É só você ajustar o volume dele, ó. Alô? Alô? Ó, já está acusando aqui no VU. Alô? Alô? Testando o microfone direcional Sony. Eu não sei se está muito alto, se está muito baixo. Que ele tem a impedância. High, médio, low. Entendeu? Alô? 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 Testando o microfone direcional. E gravador Tascan. Vamos ver como fica este áudio. Vamos ver como fica este áudio, ok? Testando, testando, testando. O direcional Sony. Desliguei, tá? Desliguei. Agora eu vou descarregar este material para o computador. Para poder ver o áudio, se ficou OK. Então, primeiramente, você desliga. Aparei a gravação. Tem que dar um Home. É o End, né? Parou de piscar, Home. Aí desliga o gravador. Desliguei. Aí você liga ele novamente. Liga ele de novo. Aperta e segura. Coloca na posição Storage. Que é para ler o cartão. E dá OK. Pronto. Ele está aqui. USB Connected. Está aqui, ó. USB Connected. Está ruim aqui que já está no computador, né? Agora eu vou no computador. Está aqui, ó. Agora na tela do computador. Vamos virar isso aqui. Aqui na tela. Já está aqui, ó. DR60. DR60. Music. É o último arquivo. Alô, 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 alô. Testando o microfone direcional. E o gravador, pastor. Vamos ver como fica este áudio. Vamos ver como fica este áudio, ok? Testando, testando, testando. Direcional, sonho. Vamos ver como táchismo. Vamos ver como táchismo que está at Obrigado.